Olá Américo, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Bom, muito bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo aqui a Rádio Olhos d'Água. Se dá prazer de conhecer, quando eu morei em Brasília, eu frequentava aí casas de amigos, sítios e cachoeiras, né? Eu sou, meu nome é Américo Cordula, eu gosto sempre de me apresentar como um paraibano, que foi mal educado em São Paulo e perdeu o sotaque por causa disso. Então, eu sou ator e também sou formado em ciências e a computação. Mas, ao longo dessa minha jornada aí, principalmente voltada pela convivência com pais que sempre trabalharam no meio artístico, no teatro, na televisão, na TV Tupi, na cultura, na Bandeirantes aqui em São Paulo, eu sempre fiquei ali como um rato de teatro e acabei, enfim, me enveredando por questões que foi bater na arte contra a barbárie, que foi um movimento de teatro do final dos anos 90, 98, 99, que redundou aqui uma lei de fomento, que foi em 2002, enfim, e isso acabou suscitando que eu fosse trabalhar com a questão das culturas populares e os grupos desse campo, né? E aí a gente apresentou uma ideia para o Ministério da Cultura, na época o Lula tinha acabado de entrar e o Gilberto Gil estava passando por todos os estados perguntando assim quem queria discutir, debater sobre que tipo de ações e políticas o Ministério tinha que fazer. E a gente falou, olha, a gente quer fazer um Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares. E aí a gente foi acolhido e realizamos esse seminário em 2005. Depois desse seminário eu fui convidado a compor a equipe do Ministério e eu fui trabalhar na recém-criada Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, cujo secretário é o nosso querido amigo e ator, o Sérgio Mamberti. E lá fiquei, depois o Mamberti foi para a Funarte, eu virei secretário, com o ministro Juca Ferreira e fiquei até a gestão do, até o final do segundo mandato do Lula. Quando virou para a Dilma, o Mamberti veio para a Secretaria de Políticas Culturais, me convidou para permanecer e depois o Mamberti saiu e eu virei secretário de Políticas Culturais. Então, são dez anos nessa empreitada da gestão pública federal, que foi a maior escola para mim, o maior aprendizado de conhecer esse Brasil. E desde 2015 eu trabalho agora com consultoria na área de gestão cultural, e estou fazendo mestrado na Filosofia e Letras da USP, e dou aula de gestão cultural na PUC de São Paulo. Então, isso é um resuminho aí do... Parabéns, Américo, fantástico histórico. E que programa de governo e iniciativas você acha importante destacar durante a sua passagem no Ministério da Cultura? Então, a questão da cultura... É importante a gente falar um pouco de como, não é? Que esse projeto, um projeto de um governo popular, ele sempre houve uma grande aproximação de intelectuais e de artistas nesse projeto do Partido dos Trabalhadores. E aí, ao longo da construção, muitos... Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, enfim... Marilena Schaui, Emi Sader, muita gente, né? O Pedro Tierra, o Milton Pereira, pessoas sempre se preocuparam, o próprio Sérgio Mambertia, se preocuparam na construção de um programa de cultura, o que seria um programa nacional de cultura, né? E esse programa, ele fala o seguinte, né? Ele chama Imaginação a Serviço do Brasil. É um programa de 2002, né? Que era exatamente da campanha, né? Daquela eleição. Ele fala que a gente tem que trabalhar a questão da diversidade cultural, que a cultura, ela não poderia ser, não é? O que o Gil fala no seu discurso, a cereja do bolo, né? Nós tínhamos que ser a massa do bolo. E, então, a gente sempre, quando vê a cultura, a gente sempre vê como um grupo que está se apresentando, então, naquela época, podia fazer comícios, aí vai um artista, canta, depois proibiram e tal, mas fica circunscrito a isso, quando, na verdade, a gente precisa entender da importância da cultura como um eixo de um desenvolvimento de políticas, que ela não é só voltada para o entretenimento, para o lazer, né? E ela também não é só as linguagens artísticas, as belas artes, como querem os iluministas, né? Quando tem, enfim, toda essa questão da música, da ópera, do teatro, da dança e tal. Então, nós queríamos que essa diversidade cultural fizesse parte da construção da política. E, justo naquele momento, a Unesco, ela promove uma convenção muito importante, que chama a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que era uma discussão que vinha desde dos anos 70, em cota de tela, quando a França falou, olha, não vai mais entrar filme gringo americano aqui, não, 50% dos filmes tem que ser na língua francesa. E a convenção, na verdade, era para falar de conteúdos culturais, e a nossa proposta, a proposta da delegação brasileira, a gente propôs, inclusive, a mudança do nome para essa que eu falei agora. Então, para falar das expressões, da importância das expressões culturais. Então, a gente ampliou a questão de conteúdo para uma questão mais ampla, que a gente estaria falando da diversidade. E que diversidade é essa? Então, a gente tem a diversidade das expressões culturais, engloba culturas indígenas, culturas tradicionais, culturas afro-brasileiras, a cultura cigana, a cultura LGBTQ+, queer, que está agora, que vai se desenvolvendo. E aí, essa secretaria foi a primeira secretaria que surgiu com essa preocupação de se falar em diversidade cultural. E o Ministério, ele sempre teve... No mundo, né? Foi a primeira... No mundo que apareceu com esse... É, a primeira... Abração desse conceito. É, inclusive, nós recebemos missão honrosa da ONU na reunião de direitos humanos, que a gente foi a primeira secretaria a fazer uma... dentro do âmbito da cultura, um edital para LGBT, para paradas de orgulho, né? Do orgulho LGBT, e um... Um edital para os indígenas, né? Que esse é o... Para mim, é o que o mais... Aliás, o meu mestrado agora é justamente sobre as políticas culturais desenvolvidas para os indígenas, né? E essa talvez... E agora, nesse momento que a gente veio passando, de dizimação das florestas, das terras, da invasão, das queimadas, agora a Covid, né? A gente passa por um momento muito delicado, né? Porque a gente está perdendo aí grandes lideranças, né? A gente perdeu agora a Aritana, mas tantos outros pagés, enfim. E a gente trabalhou com os índios... Aliás, não querendo lhe cortar, mas nós não estamos perdendo apenas uma pessoa, nós estamos perdendo todo o histórico cultural que cada pessoa dessa que se vai, que nós estamos perdendo, como os próprios caciques que morreram recentemente, eram os únicos que tinham conhecimento a respeito até de algumas línguas, que só eles ainda tinham isso em memória. Quer dizer, a nossa perda cultural é enorme, não é só de uma pessoa que está se perdendo, a gente está perdendo toda uma história, de uma nação inteira. É, exatamente. Quer dizer, a gente tem esse processo... Então, essa questão cultural, voltando, ela tem um processo de reparação histórica, primeiro por essa nossa invasão aqui na terra, que são deles, que tem esse ponto. Depois a gente tem uma reparação histórica com os afrodescendentes, os africanos que vieram na condição de escravos para o Brasil, se trasladam. E, então, tudo isso está dentro da cultura, e a gente não via isso dentro das políticas. A gente via uma política que era voltada para a questão de eventos culturais, a própria Lei Rouanet, enfim, publicações e tal, livros e teatro, música e tal, mas a gente não via esse Brasil profundo presente dentro das políticas culturais. Américo, como é que vocês conseguiram lidar com essas pessoas que não dominam os códigos, nossos letramentos, principalmente os indígenas, que têm centenas de línguas, assim como os mestres da cultura popular, o sertanejo. Como vocês resolveram isso? Conta para a gente. Então, a gente começou a construir... A gente chamava oficinas de escuta, porque nós também não sabíamos como é que a gente era. Então, a gente tinha um bando de gestores entusiastas que queriam fazer essa... Tinha essa missão, mas a gente tinha que aprender ouvindo. Então, a gente... Paulo Freireou muito, né? A gente... A gente... Sempre conjugamos o verbo Paulo Freirear. Vamos lá, vamos ouvir e vamos construir junto. Vamos aprender. Então, por exemplo, a questão indígena, antes mesmo desse prêmio, né? Eu ainda não estava no Ministério, em 2004, a gente promoveu no Fórum Cultural Mundial que aconteceu em São Paulo em 2004 a presença de 30 etnias indígenas para discutir o que era necessário. E aí você sabe como é. Aqui no Fórum Social Mundial, né? Você viaja, você vai para a Tunísia, aí você tem uma sessão lá de 50 minutos para resolver um problema que é mundial, né? E você tem que já ir com tudo armado. E os índios não foram assim, não, espera aí. Eles têm outro tempo de construção. E a gente aprendeu isso também, né? Então, a gente ficou os quatro dias no Fórum Cultural Mundial junto com eles, anotando, saímos com uma carta para o Lula e uma carta para o Gil. E já... Então, eles queriam fazer um grupo de trabalho para a gente... Por quê? A gente tinha políticas para o índio na saúde, na educação, né? A gente tinha várias ações na demarcação, na FUNAI, mas a gente não tinha uma política para os índios no Ministério da Cultura. Então, a gente começou essa oficina de escuta com os índios e aí a gente fez várias reuniões, eles saíram lá com o que eles precisavam. Uma das coisas que eles pediram foi, olha, a gente cria uma campanha nacional para a gente valorizar a cultura dos povos indígenas, porque o brasileiro sempre faz aquela fetização dos índios e também não sabe, acho que índio é genérico, tudo ainda é igual. Então, a gente tinha uma campanha, foi a primeira vez também na história que se fez uma campanha para os provos indígenas com o protagonismo indígena, né? Então, não tem ninguém... Foi bem interessante esse processo porque a gente construiu isso com a Secretaria de Comunicação. Eles pediram para participar do Conselho Nacional de Política Cultural, ter um assento e criar um edital para eles. Esse edital, para mim, é o que eu mais achei interessante, né? Para além do Cultura Viva, que foi um outro programa importante, dos pontos de cultura, mas da maneira em que o Estado conseguiu atender os indígenas, né? Então, como a gente tinha esse problema que não poderia... Eles não poderiam fazer um... Quando a gente participa de um edital, a gente manda um projeto, tem que ler aquele negócio e tal. É uma burocracia danada, mandar um milhão de documentos e tal. Então, a gente pensou em fazer um edital de premiação onde os índios pudessem contar as suas experiências. E aí veio uma coisa muito importante que foi um aprendizado para a gente. Quando a gente estava desenhando esse edital, a gente falou, o que vocês querem premiar? Não, olha, a gente queria premiar aqui a questão da importância de a gente plantar o nosso milho sagrado. Tinha várias etnias, né? Então, milho lá... Legal, legal. Maranis e tal. E a gente falou, não, olha, essa questão de plantação do milho é lá no Ministério da Agricultura. Isso não tem a ver com... Ah, então tá bom. Ah, então, a gente queria também resgatar o parto, a casa de parto que a gente está perdendo todo, tem todo um ser mundial, não sei o quê. Você sabe o quê? Isso aí é com o Ministério da Saúde e tal. Aí foi... Aí foram... Na terceira negativa, porque a gente estava criando as categorias, né? E para a gente era expressão musical, artesanato indígena, né? Tudo isso. Dança. A gente fazia conforme, né? A gente sempre tratou a cultura. Aí chegou um cara lá, uma liderança, falou assim, olha aqui, você me desculpa isso, Américo, mas olha só, sem terra não tem cultura, certo? Então, vocês é que inventaram essas caixinhas, nós não separamos nada. Vocês inventaram cultura, porque... O mundo não é desse jeito que vocês estão inventando, né? Exato. Então, foi assim, vocês é que inventaram esse negócio. Você sabe que não existe a palavra arte, né? Entre os... Nenhum povo indígena tem essa palavra arte, porque a arte já faz parte dele. A arte já está na pintura corporal, a arte já está na arte plumária, já está nos seus adornos, né? Todos aqueles adornos, para eles... A gente considera aquilo arte. Para eles, aquilo é vida, né? Então, isso foi uma baita aprendizada. Daí eu virei e falei assim, ó, é o seguinte, não vai ter categoria, não vai ter categoria, não vai ter categoria, não vai ter o que vocês quiserem. Aí a gente foi procurando outra coisa. Pô, não tem como a gente escrever, porque a gente não escreve. Aí eu... Como é que a gente vai ficar pensando, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer inscrição oral. Como assim? Não, você vai, grava, vamos gravar a sua... a sua iniciativa, a gente chamava iniciativa. Você vai dizer o que vocês fazem lá, mas, ó, a gente vai ter que ir lá no procurador, né? No advogado do ministério, para ver aí a gente chegou lá, apresentou, né? Aí, ó, a gente vai fazer um edital, para o zinco, apontar uma história, dar uma volta, né? Então, e aí, como os índios não dominam os códigos, e blá, 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 a gente queria saber se a gente poderia fazer um processo, um edital, um chamamento público para a premiação, com inscrição oral. No que o doutor lá virou, eu falei assim, pode. Aí a gente falou, mas como assim pode? Pode? Você não perguntou? Mas a gente aqui veio para esperar um não, né? Como? Por que que pode? Aí ele falou um negócio que é sensacional, que deveria ficar nos anais da história, foi assim, olha, o direito é uma tradição oral, né? Vantagem. Tudo o que você falar será usado contra você, já diria aí nos filmes, Nas séries de TV. Contra ou a favor, né? A favor, né? Então, o juiz lá entrevistando, ó, você está falando, tal. Então, pô, aí a gente falou, pô, isso vai virar jurisprudência. Então, esse foi o primeiro edital com inscrição oral. Eu ouso dizer, é o primeiro que, foi também realizado no Brasil, né? A gente não conhece outro, isso virou uma jurisprudência, assim como outras coisas, por exemplo, os índios não pagam impostos, então os prêmios, eles não tiveram desconto, isso virou jurisprudência e tal. Pô, e ficamos muito felizes. Tá, e como é que a gente vai chegar para o índio? Lá na ponta, lá no Vale do Juruá, no Rio Juruá, lá no Acre, lá na divisa com o Peru, como é que isso vai chegar? Então, a gente criou uma articulação que envolveu desde toda a estrutura do Ministério da Cultura, né? Aí os escritórios do IFAM, que tem todos os estados e tal, e as regionais, aí toda a estrutura da FUNAI, a escola indígena na era de educação, os agentes de saúde indígenas, os professores indígenas, até chegar passando por ONGs, passando por pesquisadores de universidades. Então, a gente mandava uma cartilha, olha, você grava aí, na época ainda não tinha os smartphones e tal, mas o pessoal gravava e tal, e alguns com câmera, e aí a gente, e até chegar aos pastores, né? As comunidades indígenas de base, os pastores evangélicos, que esses são, às vezes, os únicos que chegam até lá, né? Porque o Acre, por exemplo, você tem grupos lá, você leva 12 dias de barco para chegar do Rio Branco, né? Se você não for de avião, é de barco, 12 dias, né? Então, nós construímos uma rede, a gente dá um chute bem grande, a gente gosta de chutar sempre para mais, mas a gente acredita que chegou a umas 5 mil pessoas nessa rede. E depois a gente conseguiu uma parceria com o Sesc São Paulo, que lançou todas as iniciativas publicadas num catálogo muito bacana, muito lindo, que no acaso eu tenho dois aqui, né? Então, esse aqui é um catálogo, né? Os ouvintes não estão ouvindo porque eu estou mostrando aqui no Zoom para ele, mas a gente tem todas, né? Aqui é só, eu vou pegar aqui muito a, aqui, uma iniciativa aqui, por exemplo, recontando a própria história, povo funiou, no sertão de Pernambuco, o Suniô, vive no Péu da Serra do Comunati, bem próximo ao município de Aguas Belas. As casas são de Alvenaí, ele vai explicando, né? E aí dizem o que vai fazer. A gente tem o endereço da aldeia, o contato, o número da iniciativa e se ela foi, essa foi premiada. Então, ele recebeu, na época, 23 mil reais, né? Incrível. Incrível. Então, por exemplo, isso foi uma, como eu falei, eu estou fazendo um mestrado para falar dessa política, né? É claro que nem tudo são flores, porque, na verdade, a gente deixa de fora, e é isso que eu vou criticar na nossa, naquilo que a gente fez, que é toda essa parte espiritual, né? Que a gente não consegue, os indígenas, esses povos todos, você não chega lá e fala assim, não, vai ser muito bom você trazer aqui um ponto de cultura, a gente levou um ponto de cultura, era uma antena, GESAC, uma antena de satélite. Esse é o ponto que eu quero em seguida falar contigo sobre os pontos de cultura, depois eu quero te perguntar a respeito. Tá. Mas é isso, que a gente, os indígenas, eles têm toda uma questão para saber se eles querem ou não querem, né? Não, isso não interessa para a gente, mas isso é resolvido tomando ayahuasca, né? Tema, fazendo uma roda de conversa, é isso, é isso, né? Quer dizer, eles não, para nós, assim, os não indígenas, nós temos, consideramos, né, que esses chás, enfim, a jurema, todas essas bebidas sagradas e tal, elas são alucinógenas, na verdade não, elas são, a tecnologia que eles têm, né, para acessar a tomada de decisão dele, né, que não é aqui, né, no nosso mundo judaico-cristão, a gente se pergunta para o rabino ou para o padre, né, ou para o psiquiatra, né? É, e aí, e eles não, eles trabalham, eles têm uma outra conexão, outra lógica, outra lógica, só que para nós, a gente não dá conta, a gente não deu conta nessa época. Então, se eu fosse pensar hoje, né, um momento, outro, primeiro que eu não quero mais, eu não estaria nesse lugar de desenvolver essas políticas, porque agora os índios já estão aí absolutamente empoderados para eles criarem do jeito deles, então, esse é o que tem, né, esse momento, 20 anos, né, desse processo, e domingo agora, né, no dia 9, houve um movimento fantástico, Maracá, que trouxe indígenas, é o dia internacional dos povos indígenas, que trouxe gente do mundo todo, né, tudo que você possa imaginar de pessoas fantásticas, de Philip Glass tocando para os índios, passando pela Wei Wei, passando por gente de todo o mundo, né, falando da preocupação aqui com o Brasil e com os índios, então, eles estão super já, né, não existe mais, há muito tempo já não existe a tutela, a gente sempre trabalhou nessa perspectiva de criar essa condição da participação do grupo de tomada de decisões, nós criamos um plano setorial para os povos indígenas, também muito complexo, difícil, inclusive, de implantar, mas esse entendimento de que nós não podemos, né, e hoje eles têm, nós temos reconhecimento, se a gente ainda está por aqui, que existe uma preservação por parte dele, desse meio ambiente, que dá oxigênio em tudo isso, né, essa é a palavra. Na verdade, na América, tudo isso demonstra que foi uma política exitosa, né, essa preparação, esse apoio, permitiu que esse empoderamento em algum momento, de fato, acontecesse, né. Sim, certamente, o, agora, pois é, agora, né, eu digo, eu tenho uma máxima, né, quer dizer, todo esse processo, é um processo que, que dá muito trabalho, eu digo sempre que a democracia cansa, porque a gente tem que construir isso, é, a gente tem que ouvir, reouvir, e tem conferência, e tem não sei o que, o pessoal fala isso, fala, mas você vai trazendo, né, essa coisa de trazer para dentro, né, essa questão de a gente envolver, né, a gente... É uma cúmula de realidades, né, América, porque você, na democracia, permite ouvir e ser ouvido, né, então, eu acho que se acumula esse conhecimento, de alguma forma, a ponto de você chegar a uma resolução que atenda a todos, né, não que atenda a todo mundo de todas, de todo jeito, mas sempre sai um meio caminho daquilo, né. É, eu digo assim, eu estou muito agora na perspectiva de que a gente tem que trocar essa questão do desenvolvimento, né, por uma política de envolvimento, né, a diversidade cultural, ela não tem essa preocupação, ainda, a diversidade cultural, para hoje, é uma luta por um lugar ao sol, né, então, pelo seu quadrado. Ainda é uma, ainda é uma utopia, vamos dizer assim, dizer que está todo mundo preocupado com todo mundo. Não, os movimentos, né, e isso é ruim, né, porque a gente amplia, eu sempre falava isso, a gente não, essa política, ela foi, ela foi, eu não gosto de falar exitosa, porque ela seria exitosa se a gente tivesse orçamento, né, e essa foi a minha grande briga lá, né, assim, discutir internamente, externamente, para todo lado, porque, por exemplo, naquele momento, a menina dos olhos eram os programas sociais, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, Bolsa Família, né, Fome Zero, com toda a razão. Agora, naqueles oito anos de governo, o Ministério do Desenvolvimento Social criou o SUAS, né, o seu Sistema Único de Assistência Social, criou 40 indicadores fantásticos, você que é da área de sistema sabe disso, né, eles criaram documentos fantásticos, acompanhamentos gráficos e tal, e receberam mais orçamento. Com isso, a área da cultura, a gente ficou sempre no miseria, entendeu? Então, a gente ficou assim, sabe, e a gente quer fazer o nosso SUS, a gente quer fazer o nosso Sistema Nacional de Cultura, como tem o SUS, né, e a gente está ali, né, dando a sua mensagem. Aproveita, Américo, e fala um pouquinho sobre essa ideia desse sistema de cultura semelhante ao SUS. Explica para os nossos ouvintes qual era a ideia, qual era o conceito. Então, nós temos no SUS, o que é uma referência, né, e que demorou muito tempo, uns 20 anos, para o bicho ficar de pé e funcionar, né, nós temos aqui um pacto federativo, né, então você sabe qual é a responsabilidade do governo federal, dos estados e do município. O município tem que dar o atendimento básico, né, os estados têm que construir o hospital, o governo federal também tem que fazer o hospital, e tem pronto-socorro, e tem campanha de vacinação, a gente tem um acordo, né, e a gente tem um baita de um fundo, né, que alimenta isso, está na Constituição, Educação e Saúde, né, elas têm um... Então, a gente tem nas leis, nas lojas, né, do orçamento municipal, estadual, tem toda essa percentual que você tem que dedicar. O Sistema Nacional de Cultura, na verdade, é um hackeamento, a gente tentou hackear o que é o Sistema Único de Saúde com o Pacto Federativo para o desenvolvimento, né, da cultura como uma política de Estado, né. Política de Estado é uma política que ela é como é o SUS, né, muda a gestão, mas a política continua, o Sistema Único de Saúde continua. Então, a ideia da gente foi já, que não é a ideia da gente, mas a ideia que se tem, que isso vem lá dos anos já 2000, né, que se fala disso, né, mas que foi, que foi implementada e sacramentada e julgamentada no Senado Federal no dia 8 de setembro de 2012, que era então ministra Marta Suplicy, foi o dia em que houve uma emenda constitucional que colocou, né, na Constituição, o artigo, a gente tem lá o artigo 215, 216, 216A, instituindo o Sistema Nacional de Cultura. O que que é? O Sistema Nacional de Cultura preconiza que todos os entes federados, municípios, estados e governo federal tenham o que a gente chama de CPF, que é um conselho municipal, um fundo municipal de cultura e um plano municipal de cultura. A mesma coisa para os estados e para o governo federal. Então, nós, lá no governo federal, nós temos um fundo, que é o Fundo Nacional de Cultura, nós temos um plano nacional de cultura que tem uma vigência até dezembro desse ano, depois ele deve ter, deveria ter uma uma revalidação para mais dez anos, e a gente tem um Conselho Nacional de Política Cultural. Então, nós fizemos a nossa lição de casa e hoje nós temos cerca de 2.600 municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura e todos os estados, né? Mas a gente nunca conseguiu fazer o que o SUS faz, e que a educação faz, que é o repasso de fundo a fundo. Quer dizer, você repassar recursos do Fundo Nacional para o Fundo Estadual e para o Fundo Municipal. Então, isso, né, de alguma maneira, a gente está exercitando agora, nesse momento de pandemia, onde essa emergência, né, que é causada pelo coronavírus, né, e numa articulação forte da sociedade, porque, olha, a gente tem que ter recursos para repassar para a cultura, porque está todo mundo parado, né? A gente tem já uma máxima, que vocês já devem ter ouvido, que nós somos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, porque a cadeia produtiva da cultura trabalha essencialmente com aglomeração, né? Desde o cinema, no teatro, no circo, na música, no concerto, na dança. E você diria, Américo, que foi por conta desse debate que se conseguiu chegar hoje à construção dessa lei ao dia blanco? Então, na verdade, a lei, na verdade, essa discussão, a proposta, né, eu estou desde o começo dessa discussão, né? Quando começou a primeira lei, medida provisória para a saúde, né, e a gente, e o governo federal estabeleceu o que a gente chamou a lei de guerra, né? Olha, estamos no estado de emergência, então, a gente precisa, né, comprar respirador, comprar equipamento, montar, montar hospital, vai faltar UTI, isso tudo suscitou aí a necessidade de pagar os recursos da renda emergencial, da caixa econômica, né? os 600 reais, né? A comissão de cultura da Câmara de deputados, né, presidida pela deputada Benedita da Silva, né? Vários deputados de São Paulo, do Rio, enfim, da Bahia, do Ceará e tal, a gente começou a discutir, junto com a sociedade civil, puxa, vamos pensar num fundo emergencial, numa lei emergencial, tal, nos moldes do que viria a ser a renda básica, né? A gente tinha proposto na época um salário mínimo, né? E depois, foi assim, olha, mas só a renda básica não adianta, a gente está com, primeiro, porque quem já tem a renda básica da caixa não vai poder receber, né? Depois, eles abaixaram para 600 reais, né? Isso foi para o Senado, né? Enquanto isso, a gente pensou em outras possibilidades, que seria o repasse para a manutenção de espaços culturais, né? E entenda, esses espaços culturais, na lei, tem 25 modalidades, ela não é só um prédio, mas ela pode ser grupos que se apresentam com frequência em praças públicas, né? Então, a gente tem a capoeira, a gente tem o slant, a gente tem a própria cultura tradicional, nós temos os mestres que têm os seus terreiros, fazem as suas terreiradas, como a gente tem produtoras, tal, 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 para receber um dinheiro para manutenção mensal que varia de 3 a 10 mil reais. Isso está na lei. E esse é o inciso 2. O terceiro inciso seria justamente os editais, né? que seria para que você pudesse repassar recursos, né? Mas editais emergenciais também, diferente de editais de fomento ou projetos de lei Ronet, tal, a gente estava pensando em uma coisa mais objetiva. E a outra possibilidade é de comprar ativos culturais. Então, poderia comprar livros de editores independentes que estão com seus livros encalhados, não conseguem escoar, cordel, né? Chilogravura, quadro, artesanato, enfim, ingressos de peças de teatro e tal. Então, a gente fez esse grande movimento. A Jandira Fegari teve um papel importantíssimo porque ela fez, ela foi a relatora, né? Ela conseguiu juntar porque a gente tinha, na verdade, começou com a lei essa da renda básica que era da Benedita, juntou com a outra lei que era de espaço físico, que era a lei da Jandira Fegari e tinha mais quatro PLs que estavam na Câmara de outros deputados. E a gente juntou tudo e fez uma grande poxa de retalhos dessas leis dessas leis e fez uma só, né? Que foi para o Congresso e apenas o Partido Novo voltou contra, como é defeitido esse partido que não disse para que venham, mas eles não gostam de cultura, certamente. Com certeza. E depois nós fomos para o Senado e o Jacques Wagner foi o relator e lá a gente teve por unanimidade a aprovação. Depois a gente ficou com aquela agonia de ver se o Bolsonaro ia sancionar. Agora, o mais importante é o valor, né? Então, nesse processo, a princípio, eram 600 milhões e tal, só que a gente falou assim, olha, de 600 milhões não vai dar para nada, a gente não tem os números da cultura, né? A gente tem no IBGE, nós somos 5 milhões e 200 mil pessoas na cadeia produtiva, mas isso envolve uma gama enorme, inclusive os instaladores de TV a cabo, né? Estão dentro dessa cadeia pelo IBGE. Mas fica de fora grupos tradicionais, né? Nós temos cada buraco aqui. Se a gente pegar Minas Gerais, né? Quantos congados não tem em Minas Gerais, né? Então, quantas folias de reis não tem no mundo? Bois e tal. Fora isso... Aqui mesmo no Goiás, nós temos folia de reis aqui. Claro, claro. Aí no Catalão, né? A gente tem a Cavalhada, né? Várias folias de reis e congados, enfim. Então, cavucando aqui, cavucando ali, descobriu-se que desde 2017 a gente não gasta o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura e existiam ali 3 bilhões e meio. Então, desses 3 bilhões e meio, 13 bilhões foi destinado para a lei Aldir Blanc. e é a maior repasse de recursos para a cultura da história. E também é a primeira vez que esse recurso vai carimbado para estados e municípios. Então, 1 bilhão e meio para estados e 1 bilhão e meio para municípios. Então, se você pegar um mapa assim, fala assim, olha, quanto vai receber cidade tal, né? Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui, eu estou até com uma... Olha a nossa, Alexânia, vê aí quanto é que vai receber Alexânia. Vou ver aqui, vou ver aqui. Então, olha só, gente, aqui o Goiás vai receber quase 49 milhões de reais, né? O estado de Goiás, né? Se a gente for aqui ver na lista de municípios, como é que foi feita essa divisão? Ela utilizou uma formuleta aqui que pega 80% da população, né? Pega esse 1 bilhão e meio para estados e 1 bilhão e meio para municípios, né? Por uma fórmula que vai considerar 80% da população e 20% do fundo de participação do município. Então, isso é uma maneira que, por exemplo, estados como São Paulo, ou mesmo a cidade de São Paulo, não levem a maior parte do recurso e tal, né? Então, é uma forma mais justa. Então, aqui no Goiás, a gente tem a Badiânia que tem 19.614 pessoas, né? Na população. Vai receber 160 mil reais, né? Alexânia. Alexânia tem 27.300 habitantes, vai receber 212 mil reais, né? Qual a outra cidade que você falou? Pirinópolis. Pirinópolis, né? Pirinópolis vai receber 198 mil reais. Então, se a gente somar só essas três cidades aí, né? A gente tem aí mais de quase 500 mil reais, né? Que tá indo pra aí. Então, esse dinheiro tá... Então, vamos pegar aqui um exemplo. O secretário, ou a secretária de cultura de Pirinópolis, né? Vai receber esse dinheiro. Então, 20%, ele vai ter que dedicar no mínimo 20% a editais, né? E 80%, né? Ao inciso 2, né? Então, cabe ao município executar o inciso 2 e o inciso 3. Então, relembrando, o inciso 1 é a renda básica. Vai ser a responsabilidade do Estado de Goiás. Então, o Estado de Goiás vai, é dentro daquele recurso que ele vai receber, né? Que é de... de 49 milhões, né? Ele vai ter que, com esses 49 milhões, pagar, não é? A renda, né? Previsto no inciso 1. no inciso 2, que é espaços culturais e inciso 3, que é edital, né? O Estado também vai ter que fazer edital. 20% é para fazer edital, no mínimo, né? e 80% para bancar espaços culturais, né? Bom, olha, aqui em Pirinópolis nós não temos tanto espaço cultural assim, a gente atende, mas lembrando que os espaços, os espaços estão fechados, certo? Então, por exemplo, esse ano não teve a Cavalhar, né? Não teve lá no... na época do... do Divino, né? Do... da Festa do Divino, né? Que é no Pentecostes, né? Eu já tive aí. Então, não teve aquilo lá. Então, não teve aquela festa, né? Aquela... a... a turma da comida não ganhou, né? Os brincantes não ganharam, o pessoal que faz aquelas máscaras maravilhosas também, né? Até tem uma aqui em casa também não recebeu. Então, eles vão poder ter acesso a esses recursos que vai de três a dez mil reais durante os... o tempo que foi emergência cultural que pode chegar a sete meses. Então, vamos supor que a gente tenha um teatro que receba aí que tenha... que está fechado, né? Eu estou falando de teatro, não pode ser teatro público, tá, gente? É teatro particular, né? De iniciativa não privada, tá? Então, você vai poder dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui... Eu pago aluguel, eu pago luz, eu pago água, eu tenho um funcionário que vai limpar. Você vai dizer quais são os seus custos? Isso vale para um memorial, por exemplo, como a gente tem aqui em Olhos d'Água. A gente tem um memorial de Olhos d'Água que funciona como um museu. Vale, vale como um museu, vale para aterie, vale para cineclube, vale para... Enfim, nós temos 25 categorias que estão na lei. Então, quem estiver interessado entra na lei 14.017, esse número não é muito bom, barra 2020. vai lá, você vai ver, é o artigo 8, tem 25 categorias. Então, esse, do inciso 2, ele vai poder receber durante sete meses o que você precisa para manter o seu equipamento. Porque nós estamos cinco meses parados e a gente vai ficar mais cinco meses, mas começa a contar a partir de junho. Então, de junho a agosto, vão pagar em uma parcela só e depois vão pagar uma segunda parcela que vai até dezembro. Então, essa é a história. Agora, quem que vai propor isso? O que está sendo colocado é que se crie aí em Abadiânia, Alexânia, em Pirinópolis, em todo o Goiás, que se crie uma comissão de acompanhamento com participação da sociedade civil. E essa comissão é que vai, a gente vai ter que fazer um mapeamento disso, um cadastro, uma homologação. Quem que vai atrás da folia? Está lá na zona rural. A gente vai ter que fazer uma busca ativa. A gente sabe que o mestre não vai pegar o celular e vai lá dizer, olha, então a gente vai ter que fazer uma mobilização. E eu queria até propor aqui, Djalma, que a rádio possa fazer essa campanha. Olha, você já cadastrou, o cadastro já está aberto. Então, o cadastro é uma ferramenta que vai ser disponibilizada brevemente. A gente tem um cadastro que é estadual e você, a secretaria aí, ela pode fazer o seu cadastro, mas eu aconselho a usar o cadastro, que é o Mapas da Cultura que vai permitir tudo isso. o Estado de Goiás vai pagar a renda, vai já entrar na ferramenta do Dataprev que vai lá dizer, olha, está autorizado, o Djalma pode ganhar os seus 600 reais. Então, ele vai receber uma parcela de 1.800 referente aos três primeiros meses e depois mais quatro parcelas de 600 reais. Então, é isso que vai acontecer em que a gente está aguardando uma regulamentação que deveria ter saído há 10 dias. Eu estou aqui com o olho no peixe, outro no gato, enquanto eu falo com vocês, porque a qualquer momento vai sair o nosso grupo aqui, eu estou no grupo do Mapas dos Cadastros, e a gente está esperando para justamente lançar esse cadastro em todo o Brasil. Existe um consórcio de desenvolvedores, você que gosta de tecnologia, Djalma, a gente está fazendo lá numa plataforma aberta, com software livre, e num esforço com mais de 25 desenvolvedores no Brasil todo para adaptar esse Mapas da Cultura, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é uma das ferramentas do Sistema Nacional de Cultura. Essa comissão que você falou que deve se formar ou é obrigatório se formar dentro dos municípios, qual é a participação da sociedade nisso? Qual é a relação que tem de membros? Você tem alguma... isso vai depender do tamanho da cidade, a gente não pode exigir muito, mas aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo vai receber 70 milhões, 70 milhões é muito dinheiro, gente. O Bruno Covas criou uma comissão com sete representantes da gestão da Secretaria Municipal de Cultura e cinco da sociedade civil. Então, aqui a gente está tendo muito trabalho, aliás, está acontecendo nesse momento uma reunião aqui, eu não faço parte, mas eu estou lá colaborando justamente com a preocupação do cadastro, porque quem não estiver no cadastro não vai receber. Mas, por exemplo, em Pirinópolis, você tem que pegar... Agora, o importante é que essa comissão não tenha representantes da área e tal, mas tem pessoas que têm essa visão de que esse dinheiro é uma renda emergencial, ela não é para fomento, um edital, ele não é um edital de mérito, a gente não tem que criar um edital com categoria, sabe, uma categoria é a... Vamos aqui escolher... Até porque nós não estamos fazendo um projeto de fomento para ler o anê, sabe, ou aqui para ler de fomento ou teatro, não estamos aqui. Nós estamos aqui ainda nesse quadradinho aqui usando ainda as salas virtuais, a gente não pode aglomerar, mas tem alguns mecanismos interessantes, por exemplo, a gente pode... Como é que a gente vai repassar recursos para os técnicos de teatro? Os técnicos eles não vão fazer performance como estão acontecendo hoje nas redes onde você compra ingresso nesses simples, enfim, ingressos da vida e você consegue monetizar a sua apresentação. E o técnico de som? E o iluminador? E a camareira? E a maquiadora? E a cabeleireira? Como é que fica essa turma? Então, aqui em São Paulo a gente está com uma proposta de fazer um edital que, aliás, todos os editais serão de premiação, mas terá essa premiação de reconhecimento dessas pessoas que estão sem trabalhar e estão vivendo de cesta básica, estão vivendo de fazer comida, de fazer bolo, de fazer rifa. A situação é emergencial, não é uma situação se você queira, sabe? Não é para fazer investimento, isso aí na verdade é para dar uma sobrevida a todos que estão parados, e a gente precisa voltar com a cultura em algum momento, essas pessoas não têm que ter atividade, os teatros, o cinema, seja lá que diabo for, isso tem que voltar a funcionar em algum momento, não pode ficar com cultura no país. Como a gente diz lá na Paraíba, é para encher o bucho, né? É para encher o bucho. É, porque você não vai poder hoje, saco vazio, não para em pé, já diz o ditado popular. Então, é isso mesmo, sabe? É para, tem muita gente vivendo hoje de cesta básica do Carrefour, né? Aqui o Carrefour está dando cesta básica, graças a Deus eu consegui uma cesta básica, e são colegas, pessoas que estão juntos aqui com a gente, artistas, músicos, né? Os músicos não se tocar, né? Em nenhum lugar, não toca nem mais no boteco, ele defendia o troco na noite, né? Não tem isso, né? Então, e o Emicida deu uma entrevista bacana no Roda Viva que ele falou isso, olha, os músicos, a gente trabalha, né? Quando começa a carreira, a gente vai tocar, o Criolo também falava isso, eu cantava em churrascaria ali no Grajaú, sabe? Aí eu ganhava o cara da churrascaria, dava um dinheirinho lá e aquilo lá que eu me mantinha, né? No começo da carreira, hoje eles já estão aí na cena, né? Já estão bem, tal, graças, né? Mas, todo o trabalho, mas a maioria, 99,9%, precisa disso, né? Então, nós seremos os últimos a voltar, né? Assim como os teatros. O teatro hoje, por exemplo, que você está voltando hoje na Europa, né? com um terço, um quarto do... Então, você pega um teatro de 600 lugares, né? Você pode botar 150, 200, isso não paga a produção. Claro, claro. Paga. Então, a peça pode ter um ator, dois, não, fica essas coisas. Então, é complicado. Por outro lado, né? Nós temos outras saídas, nós temos peças que estão sendo feitas de modo online, tecnologias bem interessantes, né? Que acho que a gente tem que aprender. Processos educativos também, a gente vai ter que encarar isso. E eu dou aula na gestão cultural, a gente fez uma turma online, né? Primeira vez, tá? Uma turma meio assim. Foi um sucesso, o pessoal gostou, né? O próprio Luiz Pondé, que dá aula na PUC, falou, olha, eu tive aluno lá no curso pós-graduação que era de Rondônia, acho, Rondônia ou Roraima, e ele falou assim, olha, a gente vai continuar, porque essa pessoa não teria condição de vir a São Paulo para esse curso. Claro. Então, a gente tem que, assim como tem peças de teatro, tem grupos de teatro aqui que tem uma sala com 90 lugares, eles estão se apresentando, tem 400 pessoas assistindo, 500 pessoas pagantes que pagaram pela plataforma, entendeu? Então, é, isso daí é um novo modelo de negócio, inclusive, né? A nova maneira de você lidar. Exato. Então, a gente tem que pensar que tem males que vêm para bem, né? A gente pensar nessas outras possibilidades, né? E esses enfrentamentos agora, né? Aqui, enquanto a gente está falando aqui, um monte de gente está tendo aula, né? Com seus filhos, participando da educação do filho, né? Eu vi um depoimento de um pai maravilhoso, porque eu não sabia que meu filho era assim, né? Então, por que? Um Américo? Me conta uma coisa, recentemente, eu acho que foi ontem, eu entrevistei uma produtora de cinema e ela me disse que saiu do governo federal uma ordem para levar, eu acho que foi a Cinemateca para Brasília, estavam pegando os filmes de tudo que era jeito, levando... Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Então, tenho sim, é um desastre, né? É um desastre porque é a Cinemateca, a Cinemateca tem a memória do cinema brasileiro, é o maior acervo, todos os filmes estão depositados lá, celuloides da época do... dos primeiros filmes brasileiros estão lá, celuloides ainda, aqueles de nitrato, aqueles que pegam fogo, estão acondicionados em salas... Você está falando de quê? da época da Atlante, daqueles filmes antigos? Não, antes mesmo, os primeiros... Antes? É, os filmes mudos também, estão todos lá. Então, nós temos... E esse acervo, ele está sendo digitalizado, tem um baita digitalizador, só existem cinco no mundo, um deles está lá justamente para poder fazer a digitalização desse acervo, e ele está e ele está em um lugar maravilhoso aqui em São Paulo, lá na Vila Mariana, que inclusive tem uma sala de cinema ao ar livre, com projetor, tem uma sala de cinema digital que foi gastada uma fortuna para fazer exibições de filmes digitais, e os caras querem entregar o prédio lá, todo aquele ambiente, né? E tem pessoas altamente qualificadas que foram treinadas para usar esses equipamentos também, e só o deslocamento já é uma tragédia, o deslocamento desse acervo, né? existe... Até porque esse acervo deve requerer temperatura especial, ambiente controlado, deve ser um monte de coisa, você não simplesmente pega isso, joga numa caixa e bate dentro de um caminhão, né? É, há três anos um dos filmes pegou fogo, um dos acervos pegou a combustão espontânea, né? Por causa exatamente do... Enfim, estava a Fundação Roquete Pinto cuidando, cuidando bem desse acervo agora, né? Mas é um desastre, assim, absurdo, né? Absurdo, né? Então aproveita e fala um pouquinho, Américo, o que você está achando da cultura nessa gestão de governo que a gente está tendo agora? Você acha que existe uma gestão de cultura? Então, o meu sentimento, assim, pessoal, né? É que é uma estratégia mesmo, né? Destruir com qualquer possibilidade de se criar, não é? Condições para que o cidadão brasileiro possa construir um repertório simbólico, né? Justamente na medida em que você constrói esse repertório simbólico, você sabe que essas pessoas que têm esse repertório não vão eleger coisas desse tipo que estão no governo. Então, isso é uma estratégia, né? Então, isso não é... É isso. Nós queremos... Aí vem, né? Essas narrativas absurdas de terraplanismo, né? questões ligadas a todas as fake news que qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento e o discernimento se dá exatamente pelo consumo de cultura, né? Pela fruição, pela possibilidade... Capacidade cognitiva, né? Capacidade cognitiva e reflexiva, né? Tudo que você vê... Então, por exemplo, nós temos uma outra coisa terrível que está acontecendo ou eu faço parte do movimento Artigo 5º, que é o Artigo 5º da Constituição que reza sobre a censura, né? E nós criamos aqui um... Tem um ano agora que esse movimento foi feito, né? Criado, e nós temos um censurômetro, né? Nós temos mais de 700 eventos que foram censurados desde aquelas peças, né? Que aparecem no Jornal Nacional, enfim, na mídia, né? Das trans que foram proibidas e tal, até a exposição queer do Centro Cultural Santander no Rio Grande do Sul, enfim, tudo isso, né? Mostra que é de caso pensado acabar com essa possibilidade de, inclusive, botar um cidadão lá, né? Que repete o discurso do Goebbels na... É um absurdo para lançar um programa e se veste, faz tudo, sabe? E achando que tinha espaço para fazer isso. Agora, é claro que há sempre uma... Nós estamos atentos, né? A sociedade está atenta, está indo para cima. Tanto que sempre houve uma desconfiança na questão do Aldir Blanc, né? Porque, pô, será que está tudo tão lindo, está tudo tão inacreditavelmente funcionando, né? Mas a gente sabe também que a gente está no período eleitoral, né? Esse dinheiro está indo para os municípios, né? Então, a gente sabe que tem isso, mas como é que você vai... Que narrativas são essas que vão ser utilizadas com esses recursos, né? Então, essas cidades, esses secretários, secretárias que estão aí, né? A gente vai precisar ter um acompanhamento disso. Aí, a gente remete a uma ideia hackeando coisas boas, né? Que é a do Betinho, né? O Betinho, em 93, criou a Ação Cidadania. Qual era o objetivo da Ação Cidadania? Pô, o governo não está fazendo nada. As empresas não estão fazendo nada. O povo não está fazendo nada. Vamos fazer as comissões da Ação Cidadania em todo o Brasil que ficava justamente refletindo sobre quais são os problemas, como que a gente poderia trabalhar, né? Para a eliminação da fome e da pobreza. Eu até brinquei aí, né? Eu sempre falo, né? Brinquei não, né? É muito sério. Eu sempre falo que a gente precisa hackear. É só entrar no site da Ação Cidadania e botar cultura no final. Cultural no final. Você vai ver que vai... Vamos acabar com a fome e a miséria cultural, né? Se você botar, você vai ver que dá exatamente para a gente criar essas comissões, aí a Alexane e a Abadiana que fiquem olhando pô, e aí, prefeito? Nós temos aqui esse recurso aí, como é que vai ser? Vai atender? Então, a gente tem que criar essas comissões, né? Para que esses recursos, eles de fato possam ser gastos. Porque a gente tem que gastar até 31 de dezembro, senão esse dinheiro volta, né? Então, Alexane... Mas, pelo que eu entendi, isso hoje está numa limitação que é a própria legislação que diz como vai ser feito esses editais. Acho que isso aí ainda não saiu, né? Então, mas a gente... Essas comissões, elas podem sugerir como vão ser feitos esses editais. Por isso que seria muito bom aí quem está ouvindo a nossa rádio que na sua cidade, no seu município, fala lá, olha, cadê a comissão? Quero participar, né? É um decreto do prefeito, tá? Um decreto do prefeito. Por quê? O que que acontece? Tudo isso vai ser auditado. O prefeito tem que fazer, porque senão ele está... Sendo omisso. Sendo omisso, né? E não executando lá, como é que é? O... Cando, né? Enfim, no sentido de não cumprir uma lei que é uma lei de emergência. E aí, gente, nós temos o Ministério Público Federal, o Estadual, a gente pode ir para cima e dizer, olha, não está sendo feito da jeito, da forma que tem que ser feito. Você acabou de me dar uma ideia, eu vou procurar o nosso procurador aqui da cidade para conversar com ele sobre essa questão da lei e saber se estão acompanhando. E antes de terminarmos, eu queria que você falasse também um pouco, Américo, sobre os pontos de cultura, que eu sei que foi uma tremenda ação que foi feita durante essa tua gestão. Conta um pouquinho sobre os pontos de cultura, o que que é, qual era o trabalho que faziam? Então, o ponto de cultura foi uma política bastante inovadora dentro do âmbito federal que permitiu colocar em prática o que o Gil falou no seu discurso de posse. Ele falou um negócio que o pessoal não entendeu direito. Ele falou assim, esse cara está viajando, mas ele falou assim que a gente precisava fazer o doinho antropológico, massagear os pontos onde existisse manifestações culturais que o Ministério não enxergava. Ele falou, olha, a política nossa vai ser voltada justamente... Eu não gosto da palavra resgatar, acho que resgatar até uma coisa assim meio de bombeiro, mas é... Porque está lá, eu acho que é revelar, revelar isso, mostrar que isso existe. Descobrir, né? É, revelar mesmo, porque ela já está ali, você que nunca quis ver aquilo, né? caberia, né? Aquele Ministério, ele coloca isso mesmo, é um discurso muito bom, histórico, né? E aí, o Ponto de Cultura vem para isso, vem para justamente facilitar. Então, o que era a princípio? Primeiro, a gente tinha... Há um tema até que você vai gostar muito, assim, que você é um ativista, era a gente repassar 180 mil reais para qualquer atividade cultural que existisse, e eram três parcelas de 60 mil reais em três anos, né? Sendo que a primeira parcela, 20 mil reais, era para comprar um kit multimídia, né? Com acesso à internet. Legal, legal. Então, a ideia era criar o que a gente chamava cultura digital, né? A gente implementar uma cultura digital dos pontos de cultura. E isso a gente pôde... A gente pôde... Colocar, né? Nesses termos, nós chegamos a quase 3 mil, quase 4 mil, né? 3.800, 4 mil pontos de cultura, inclusive, numa lógica de... Numa lógica de... do próprio sistema nacional de cultura, porque quando chegou aos mil pontos de cultura, o Ministério já estava saturado, não dava conta de atender. Então, isso foi repassado para estados e municípios. Então, São Paulo tem uma rede de 500 pontos de cultura no estado, né? A cidade de São Paulo tem, acho que, 120 pontos de cultura, né? espalhado por toda a cidade de São Paulo, não é? Então, e o que é mais importante, essa política, ela hoje ganhou o mundo, né? Notadamente, aqui, a América Latina, são mais de 13 países que adotaram, a Argentina adotou, os países ibero-americanos, Portugal, Espanha também entraram, a gente tem na Europa, na Inglaterra, enfim, mas mais fortemente, como a política nacional, na América Latina, a gente tem na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, enfim, a gente conseguiu que essa, essa rede se expandisse, né? Como uma política de base comunitária, né? É uma política de base comunitária, voltada justamente para que essas pessoas possam desenvolver as suas ações, e a gente criou uma rede de encontros, né? Os encontros que a gente batizou de teia, a gente fazia as trocas para se conhecer, enfim. E agora está se, está retomando, né? Eles têm uma lei, né? Foi criada uma lei nacional, então é uma lei hoje, né? De caráter nacional, a lei cultura viva, né? E com o Aldinho Blanco a gente está retomando, porque muito, como não existe mais essa política, no que não existe mais ministério, então estados e municípios mantêm essas redes, fantástico, fantástico. Américo, obrigado, te agradeço por esse teu tempo, por ter dedicado aqui para os ouvintes da nossa rádio, aqui no interior do Centro-Oeste Brasileiro, ter um pouco desse teu conhecimento a respeito do trabalho da cultura que foi desenvolvido em governos anteriores, né? E eu queria te franquear o microfone aí ao final para que você possa dar a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, assim, a mensagem final, eu queria que nós, nesse momento, nós vivemos um momento muito importante para a cultura, né? Então, a lei Aldir Blanco suscitou o interesse da sociedade justamente por tudo isso que eu falei aqui, né? Nesses minutos aqui na rádio Olhos d'Água, que é o Sistema Nacional de Cultura, os pontos de cultura, e a lei está permitindo um interesse da sociedade por esses temas. E, aproveitando esse gancho, nós, a semana passada, lançamos a Conferência Popular de Cultura, né? Então, eu vou aqui passar depois o link para colocar aqui na rádio para vocês poderem participar, vocês podem organizar nas suas cidades, nos seus municípios, a gente, quem não conhece o processo das conferências, já aconteceram três conferências nacionais de cultura, mas foram chamadas pelo governo, e agora é a primeira Conferência Popular de Cultura que a gente quer discutir. O que a gente quer para a cultura da nossa cidade? O que vocês querem para a cultura de Pelinópolis? O que vocês querem para a cultura de Abadiânia? O que vocês querem para a cultura do Estado do Goiás? O que vocês querem para a cultura nacional? Então, nós conseguimos essa lei e todos esses avanços porque a gente foi pelo legislativo, pela Casa do Povo, porque o executivo não está nessa pegada de trabalhar a cultura. Então, a gente quer continuar ocupando essa Casa do Povo com essa pauta da cultura, com essas leis, transformando essa lei em uma lei que possa ser a lei de financiamento do Sistema Nacional de Cultura. Então, eu queria convidar vocês a participarem e discutirem, se interessarem por esse tema na cidade de vocês, na região de vocês, essa região que é tão rica, que é tão importante, que tem muita gente boa, muita gente com capacidade de criar. Então, fica aqui o meu grande abraço, eu estou à disposição. bom, eu estou aí nas redes sociais, Américo Cordula, eu tenho um site que é américo-cordula.com.br que eu falo sobre responsabilidade cultural, mas isso é um tema para uma outra conversa com o Djalma, que eu queria agradecer aqui essa oportunidade e o convite aproveitar e dizer para mandar um grande beijo para a dona Hilda Valoar, que é uma querida amiga de longa data e que deve ouvir os seus programas, então, com certeza. aqui para ela também. Américo, muito obrigado, amigo, até logo. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri